Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Segundo vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2060 e 9 de hoje, quinta-feira 23 de agosto de 2012, vamos ver o chefe. Especial Nelson Rodrigues, 100 anos. Prova nacional em setembro de 2013, confessor, concurso único para todo o país. Queima de arquivo no caso Bruno. Atenção, queima de arquivo no caso Bruno. Essas outras notícias de Capodíodio, você vai saber junto com algumas notícias do site do Fuxico e com a piadinha do dia. Domingo, tem cartela, buscados. Saiba mais na edição de hoje, no seu jornal do dia. É a coleção Arte do dia, seu jornal do dia. O processo é o mais de 2,90, você recebeu mais de 2 para essa semana. Hoje tem cartela Bônus dos Copos. Hoje tem 0,05, coleção Arte do dia, seu jornal do dia. Ok? Recorte o seu que está na capa do dia, aí com mais 9,90, para o livro da semana. E o livro da semana é o livro do César Souza, que se chama Você é do tamanho dos seus olhos. Ok? O Jornal André Mourinho começa agora. Estas outras notícias, você vai saber mais do Jornal André Mourinho, que já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br E o dia, noia de cachoeira. Por que há uma lua que mora lá de uma cachoeira, tem uma ilha grande e uma testa vermelha? Não sabe? Porque todo dia que acorda, ela fala Que baú é esse? E que coloca a mão na orelha e depois dá um tapa na testa e fala Ah, ah, cachoeira. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Prova nacional em setembro de 2013 Professor, concurso único para todo o país Cadastro vai facilitar contratações de docentes por municípios sem recursos para fazer as exilições A maior carência é nos estados do Nordeste Detalhes na página 32 do seu Jornal O Dia Nas páginas 38 e 39 da sessão Ataque Adriano quer a coroa de volta Nas páginas 4 e 5 do Jornal O Dia Queima de arquivo no caso Bruno Primo do goleiro, Sérgio Salles foi morto com seis tios A mãe desmaiou ao saber Foi ele quem revelou os detalhes do assassinato de Elisa Samud Na página 58 da sessão Dia D Na coluna de Léo Dias Descubra os segredos de Paulo Barros para o desfile da Unista Tijuca Na sessão No Caderno Automania, Moderno e Esportivo, Sonic Hat vai agradar Série especial Nelson Rodrigues em 100 anos Até a próxima quinta-feira, o dia publica a série em homenagem ao escritor Hoje artistas dizem o que pensam sobre suas frases Avenida Brasil Carminha revela suas maldades iniciadas na infância Ela confessa que ajudava Nilo a aplicar pequenos golpes A revelação de parte do passado de Carminha, Adriano Esteves Começa a ver a tona em A Vinda Brasil Noveladora e Nobre da Globo A mãe de Jorginho, Caoa Raimond Procura Nilo José de Abreu para propor um pacto contra Nilo Debara fala bela O cantador se mostrará arredir e acusará a Mejé de só se interessar por uma parceria Depois perder para a rival Você foi expulsa da sua própria casa Traída pelo mar, seu parceirinho Quer dizer agora que está na bosque? Lembrou do velho aqui Tarde demais filhinha, vocês são todos iguais Na hora de desespero é para ir para lá, para ir para cá Depois é passar fora cachorro, Bradanilo Sem saída, Carminha dará mil reais para ele e irá embora do lixão Tocado com o gesto, o cantador vai procurá-la E a Mejé de lembrar os velhos tempos quando ele perguntar o motivo de Santiago Não ajudar a própria filha Santiago ou Juca de Oliveira Não ajudar a própria filha Ele não forma comigo Quem forma, sempre formou Foi você Lembra o golpe da filha de Deus no trilha na rodoviária? Eu carregando uma mão velha Aí de repente você, pimba, fingia que desmaiava Juntava a gente Sempre tinha um pato que pagava a refeição E ainda comprava a passagem para você voltar para Deus me livre Eu tinha sete, oito anos e a nossa parceria já era certeira Preciso do teu apoio, cara Eu vou te pagar com juros e correção Confira em mim Eu te dei mil reais ontem Tudo que eu tinha Sente só como eu te valorizo Diz Carminha Ainda em Avenida Brasil Carminha surta ao flagrar Tufão e Nina em jantar romântico O ex-jogador tenta seduzir a cozinheira em um restaurante chique Nos próximos capítulos de Avenida Brasil da Globo Tufão e o Benício finalmente vai criar coragem Arma toda uma situação para se declarar para a Nina Leva a falabela Mas as coisas não terminam bem com o meio jogador que ia Certo dia, após Zé a Carminha Há durante os tempos que quer se separar dela Tufão convida Nina para um passeio no shopping Mas no final Leva a moça um requintado e a restaurante estrada na sua carioca Nina Seu Tufão Eu estou surpresa Tufão É o que eu queria Te fazer uma surpresa Por isso eu inventei aquela história de shopping Gostou? Nina Gostei, claro Mas por que o senhor me trouxe aqui? E o Tufão Bom, dizem que o chefe deste restaurante é melhor do Rio de Janeiro Mas eu só vou acreditar se a melhor chefe que eu conheço confirmar isso para mim Se você gostar dos pratos do cara Pode copiar e fazer lá em casa Eu não conto a ninguém, prometo Nina Tá bom, pode deixar Mas com certeza eu vou adorar É um restaurante muito bem conceituado Pena que eu não estou vestindo uma roupa mais adequada Tufão Imagina, você é bonita de qualquer jeito Neste momento o garçom cheio para pegar os pedidos O ex-jogador pede um lixo com gelo e Nina uma água com gás Justificando que precisa voltar ao trabalho Mas Tufão cheio de segundas intenções Diz a cozinhar que ela está dispensada do trabalho E sugere uma bebida para acompanhá-lo Nina concorda e pede um Bloody Mary Enquanto os dois conversam Um casal na mesa ao lado reconhece Tufão E Nina chama a atenção do patrão Tufão Tinha esquecido como é esse negócio de ter reconhecido Quase não saio de casa Fico informado lá no divino Mas isso vai mudar Você lembro que eu te falei que precisava ter coragem para mudar as coisas principais da minha vida Acho que essa coragem está vindo agora Nina O senhor está querendo dizer que vai procurar aquela moça que o senhor estava gostando? Tufão É, vou sim, Nina E Nina Que bom, fico muito feliz pelo senhor E também porque a gente está vivendo um momento parecido E aí? É aí que o negócio começa a complicar a palavra de Tufão Sem saber que é ela o grande amor de sua vida Nina diz que tem uma coisa muito boa para contar E explica que pediu férias do trabalho na mansão para fazer uma viagem Porque vai se casar e sair em Los Mel Tufão fica completamente desconcertado E não quer acreditar no que está escutando Ele questiona a Nina e quer saber quem é o tal noivo que entrou em seu caminho Tufão Mas que novo é esse? Nina Meu namorado Aquele Está tudo bem, seu Tufão? O senhor está pálido Está sentindo alguma coisa? Tufão Não, está tudo bem sim Desnorteado Quando o garçom chega com as bebidas Tufão pede que ele deixe a garrafa toda de uísque na mesa Que ele mesmo se serve Perdido com o que acabou de ouvir O ex-gerador questiona se além de casar Nina também deixará seu trabalho na mansão Ela confirma Que o namorado não acha conveniente Que ela continue a trabalhar na casa da família Tufão Não gosto desse cara Ainda não conheço, mas já não gosto Nina O senhor vai gostar, eu tenho certeza A gente teve uma fase difícil, é verdade Mas já passou Acho mesmo que o senhor vai ficar muito feliz quando conhecer meu namorado Tufão É, vamos ver Nina O senhor está chateado porque o meu namorado sujeira de eu estar na sua casa Mas é porque ele sabe que eu quero ter meu próprio restaurante E agora com a coisa que eu vou receber, talvez dê para realizar esse sonho É uma oportunidade Percebendo que a garota está mesmo decidida Tufão pede para que ela espere mais um pouco para se casar e deixar sua casa O escraque explica que a Agatha gosta muito dela E vai ficar triste demais quando souber a separação dos pais da partida de Nina Para a alegria de Tufão, Nina disse que sentirá muito da mansão Principalmente por causa dele As palavras dão um alento ao coração apaixonado Tufão Por minha causa, por quê? Nina Porque eu tenho uma grande estima Uma grande amizade pelo senhor Na sua companhia me sinto à vontade Me sinto segura Como eu me sentia com meu pai Mais uma vez a garota joga água fria no patrão Mas ele não se dá por vencido e continuou a fazer tudo para agradá-la Tufão começa a falar seu interesse por gastronomia E mostra os avanços que fez esse discurso sobre o assunto Nina admira e elogia o patrão Nina Perfeito, o senhor aprendeu rápido mesmo Tufão Estou lendo, pesquisando É internet, livro, programas de televisão Vejo cada coisa, Nina Queria muito fazer aquele roteio gastronômico Pela França que eu te falei Onde ele tem um passeio de balão sobre a Borgonha Nina Eu já ouvi falar O balão sobrevoa a Borgonha no final da tarde Tufão Isso aí Faz um voo arrasante sobre o rio Já imaginou a gente lá em cima flutuando? Vamos comigo, Nina Eu queria muito fazer um passeio bonito assim com você Nina Imagina, aquela região é tão romântica O senhor tem coragem de fazer essa viagem Com aquela tal moça que o senhor gosta? Desolado, Tufão Ou melhor, com aquela tal moça que o senhor gosta Desolado, Tufão explica que tem medo Pois não sabe se a moça tem interesse, Nina Nina então animou o ex-jogador E afirma que é impossível uma mulher não se testar por ele O patrão fica envaidecido e pede que ela fale mais Neste momento, Carminha entra no restaurante e vê os dois juntos A menina já fica com ódio E aguarda uma mesa só para observar os melhores Durante a conversa, Tufão dá uma caixinha de música para a Nina E deixa a moça emocionada A cozinha é agradecida segurando na mão do patrão de forma canhosa Carminha assiste a tudo e sai do local bufando de raiva E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim A Arquieto faz o primeiro show internacional após o retorno de Tatal Banda irá se apresentar em Milão, na Itália Durante a 22ª edição latino-americano Expo 2012 Bastou Tatal voltar ao Arquieto Para a agenda do grupo baiano Pular que nem pipoca Tanto aqui no Brasil, quanto fora do país Com destaque para a Europa Que ama o batuque da banda e a voz de seu comandante Fazendo o juiz auditado O bom filho à casa retorna A banda Arquieto Para a sua primeira viagem internacional Após o retorno do veterano aos seus locais Eles já participaram Sexta-feira, dia 17, em Milão, na Itália Da 22ª edição latino-americana Expo 2012 Que costuma reunir artistas De várias partes do mundo No repertório, claro Os clássicos do Afro de PIPI No subúrbio Ferroviário de Salvador Darão Tom Muito obrigado pela companhia e pela audiência O jornal não terminou E a edição 2069 De hoje Quinta-feira Dia 23 de agosto de 2012 Fica por aqui um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se não esquecer Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida Com a cobertura e gênica ao contigo Assim é Abba Pai Fui A gente se vê por aqui E aí Abba E aí 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 Obrigado.